Fala meus amigos, tudo bem? Aí quem fala é o Elbitcoins para mais um top vídeo aqui para vocês Nesse vídeo de hoje ele trazia aqui uma novidade para o canal, um airdrop, digamos assim que é o airdrop É um bônus muito bacana para vocês aí ganharem um dinheirinho Eu até fiz uma enquete recentemente nas minhas lives que faço às 19h Então é muito importante meus amigos, vocês aí que estão chegando no canal agora Deixa o like e ativa o sininho, inscrevendo-se aí no canal e ativa o sininho para receber as notificações Que praticamente todos os dias às 19h eu faço live aqui no canal Trazendo várias dicas, respondendo a todos vocês O pessoal pergunta bastante, várias coisas aí e eu sempre estou interagindo com vocês E nessas lives eu fiz uma enquete e muitos falaram que queriam um airdrop para trazer airdrop aqui no canal Então tendo em vista a solicitação de vocês, estou aqui trazendo esse primeiro airdrop Estou com certeza que vai ser de grande valia No passado, no início do canal eu trazia bastante airdrop aqui Depois parei e agora estamos de volta, beleza? Então vamos lá, deixe logo o like para agradecer e vamos para cima Esse airdrop vocês podem fazer utilizando o celular Ele trazia aqui o emulador para PC, que emula o celular no PC Para ficar melhor o entendimento de todos, beleza? O aplicativo que vocês irão baixar e instalar é o Ibix Beleza? O Ibix, o Ibix é uma criptomoeda brasileira Essa criptomoeda especificamente, eu não tenho ela Eu particularmente não gosto do projeto e tal Mas como é algo de airdrop, que vai servir ganhos contínuos para mim e para vocês O intuito é que vocês sejam satisfeitos com as informações e tudo mais Então vamos lá Vocês baixam aí e instalam esse aplicativo Aqui eu estou utilizando o meu celular Android Estou emulando aqui no BlueStacks também para Android Mas que para iPhone também tem, beleza? Então é só instalar o Ibix Ele deixar o aplicativo, o código também na descrição do vídeo E ele explicar a vocês o porquê usar esse código aí Porque você vai ganhar um bônus gigantesco só de usar o link de referência Beleza? E todos os passo a passo, fiquem atentos Porque são essenciais para vocês conseguirem ganhar as moedas São várias moedas aí dessa criptomoeda, beleza? Então vamos lá Deixa aqui carregar essa página e tudo mais Aqui, criar conta Vamos criar a conta, certo? Aqui mostra qual tipo de conta Para você ou para a empresa Para você, né? Digitar o nome completo Vou dar uma pausa aqui Isso aqui não tem importância de mostrar para vocês Volto já Depois de clicar de colocar o nome completo Digita continuar, certo? Para outra etapa Pronto Aqui nós temos aqui E aí Wellington, você mora em qual país? Escolheu o país, né? No caso aqui é Brasil Mas tem pessoas que moram em outros países aí Coloca o seu país de origem, enfim Aqui o CPF Ele dá uma pausa aqui e depois continua novamente Só um momento Botamos o CPF aqui Só colocar o CPF Clica em continuar, beleza? Pronto Coloquei o CPF Agora vem a parte do e-mail Colocar meu e-mail Depois repita o seu e-mail De confirmação Clica novamente em continuar, beleza? Só seguir esse passo a passo Vai dar certo aí Vem agora essa etapa Nessa etapa Ele está dizendo aqui Para você criar uma senha E a senha deve ter caracteres, né? Letras maiúsculas e minúsculas E números, beleza? Você vai colocando sua senha E vai montando sua senha Aí automaticamente ele vai Ficando verdinho aqui embaixo, ó Letra maiúscula Se eu fosse, por exemplo, colocar letra maiúscula Ou então assim, ó Maiúscula ou minúscula Eu posso começar com assim, ó Deu um exemplo aí, ó Certo? Para o povo entender como é que é Botar aqui um número Colocar... Tem pessoas com dificuldades, né? Então, infelizmente, tem que colocar isso aqui Vou mostrar para vocês, ó Barra, certo? Enfim, para completar esses caracteres aqui embaixo, beleza? Então, para vocês terem um entendimento Tem que ter tudo certinho Até ficar com o verde aí Maiúscula, minúscula, número É... No mínimo oito caracteres, né? E pelo menos o caractere especial Que é ponto Interrogação, aspas, enfim Né? Então é basicamente isso Iremos agora aqui É... Para outra etapa, né? Para outra etapa Só um momento Volto já, viu? Pronto Aqui agora eles enviaram para mim Um código de seis dígitos, né? Para meu e-mail Então vocês irão lá no seu e-mail E colocar o código aqui Certo? Que foi enviado Depois clica em finalizar Beleza? Pronto Coloquei meu código Aí tem que... Seu cadastro foi realizado com sucesso Agora você pode acumular as suas moedas Clicar acessar minha carteira Certo? Agora como já criei minha conta, né? Nós iremos clicar em entrar Beleza? Clicar entrar Permitir acesso É... Aqui pode deixar não Ok Enfim Aqui ele botar minha senha Só um momento Coloca sua senha E clica em entrar, beleza? É bem simples aí Esses processos são básicos, né? O mais trabalhosinho Vem mais adiante Aqui vem a questão da política De privacidade, né? A política aí e tal Vocês vêm aqui embaixo Clicam em aceitar Ok Beleza? Pronto Agora sim nós já estamos Dentro da plataforma Da UBIX Beleza? Isso aqui vocês irão ver Esse tipo de tela Dentro do seu celular Beleza, meus irmãos? Agora vem a etapa aqui Muito importante Para podermos Darmos continuidade Aqui Para recebermos Nossas moedas Beleza? Olhem bem Primeiramente Vocês vêm aqui Em conta Clica em conta Aqui vocês vêm aqui Em questão de Segurança Clica em segurança Aqui em segurança Tem aqui Ele vai pedir a senha Novamente Colocar a senha Vocês colocaram Para entrar no aplicativo E depois clica em ativar A senha Para você entrar no aplicativo Certo? A sua senha Que você fez agora há pouco Coloca aqui Depois clica em ativar Clica em ativar Show de bola Agora aqui nós estamos Na etapa Para vocês colocarem Cadastrar o seu Google Authenticator Ou Alt Eu utilizo o Alt É questão de segurança Para quem tem conta Nas exchanges Sabe muito bem Que é fundamental Vocês colocarem em ativar Essas questões De segurança Então vocês vêm aí Baixo o aplicativo Google Authenticator Ou Alt Eu utilizo o Alt Vocês irão aí Escanear Ou colocar manualmente Nessa chave aqui Você pode copiar aqui Colocar manualmente Ou escanear pelo celular Como o caso Estou fazendo aqui Como estou emulando Pelo computador Então tem como Eu fazer Escanear pelo celular Utilizando o meu próprio celular Então só um momento Para fazer isso Para vocês aqui Vou escanear Pronto Ibix Salvar Show de bola Já está aparecendo Um código aqui Para mim Esse código Eu posso mostrar Para vocês Então fala Meus amigos Vamos lá Confirmando Confirmando aí O seu Google Authenticator A cereja do bolo Galera Está aqui Aqui Convidar Convida um amigo E ganhe suas Ibix Certo Olhem bem Isso aqui Que é a cereja do bolo Vamos lá Olhem bem Indique seus amigos E ganhe Ibix na sua carteira Ao indicar Algum amigo Você ganha 200 Ibix E ele ganha E clica E clica E clica Em seu convite Antes de se cadastrar A confirmação Pode levar Algum tempo Beleza A confirmação Pode levar Algum tempo Então tenha paciência Então tenha paciência Eles estão prometendo Né Né Essa informação De sair Drop Então nada melhor Nada mais justo De colocar Claro né O código De meu amigo Então vamos lá Vou pausar aqui Porque é um pouco longo Pronto Aqui mostrou Tudo certo Agora é só guardar A validação De documentos Que pode demorar um pouco Fique de olho Na sua carteira Ok Certo Agora tem algo Bem interessante aqui Que é essa questão Dos documentos Né A questão dos documentos Que ele fala dos documentos Mas já vasculhei tudo Aqui dentro Meus irmãos Já vasculhei tudo Dentro desse aplicativo E eu não encontrei Essa questão De validação De documentos Né Não encontrei No vídeo Onde eu assisti Né De um amigo aí Ele Também não encontrou Não tem Essa questão de validação Eu sei que vocês aí É Só nessa questão Vocês ganham aí Quarenta reais né Porque aí Cerca de duzentas unidades Vocês irão ganhar Cerca de Vinte e dois reais Individual E mais Quarenta e quatro Por cada amigo Então aí Muito rapidinho Cada amigo Vocês ganharão Quarenta e quatro reais Aí Né Isso é muito top Porém Né Você pode colocar Uma atualização Aqui Sobre os documentos E tal Já procurei aqui Aqui não tem É questão de segurança Tem a questão Só aqui É Do Google Authenticator Né Que eu mostrei Para vocês Enfim Então é algo Assim que eu Sinceramente Ainda não encontrei Posso que eles atualizem Porém Porém tem duas formas De ganho Né Como mostrei Tem essa Que é a principal De vocês compartilharem Aí E tem Também Como vocês Utilizar Essa Cripton Vai ficar Farmando Aqui Né Como se fosse Airdrops Né Como se fosse Faucets Digamos assim Beleza Para quem tem Tempo Aí Não tem Condições Quer farmar O dinheirinho É pouco Mas De pouco Grão em grão Galinha Chupapo Né Até porque Tem algumas Dessas Aqui Que vocês Conseguem Meia Unidade Né Como mostrei A vocês Aí Meia Unidade Em cada Uma E fora Quem Usar O link De referência Então Vocês Irão Ganhar Aí Uma Boa Graninha Certo Então É basicamente Isso Se vão Pagar Eu não Sei Mas Que É O Airdrop Oficial Da Oibix Né É O Airdrop Oficial Da Oibix Então Vamos Confiar Né Galera Beleza Show De bola Não Esqueçam De O meu Link O meu Link Vai Estar Na Descrição Nos Comentários Não Somente O link Também Como Cadastro O cadastro O link Do Bônus Vocês Colocarem Aí Para vocês Ganharem A sua Graninha Senão Vocês Não Ganhar Se não Colocar Não Ganha Beleza Então É basicamente Isso Deixem Um like Por gentileza E deixem Comentários Abaixo Se vocês Encontraram O local De botar Documentação Comentem Abaixo Que vai Ajudar A galera E a Min Também Beleza Que eu Não Encontrei Aqui Nem Encontrei Aqui Nem No Vídeo Também Que eu Vi Do Meu Brother Também Encontrei Enfim É um Ajudando O Outro Quem gosta De Falsets E De Airdrops Ele Trazer Mais E Mais Em Breve Aí Beleza Galera Valeu Então Um Bom Dia A todos Aí Excelentes Ganhos Para Todos Nós